Vamos falar agora, Sidney, sobre o aumento da oferta de gado no Brasil, que deve causar uma redução de 20% no preço da carne, só que só no ano que vem. Segundo uma projeção feita por uma empresa de consultoria do setor, aqui para a CNN, o quilo da picanha pode cair 20 reais, o que significa muito, porque o valor da carne vermelha, a gente sabe, está muito alto. Rafaela Cascardo volta aqui com a gente para dar mais detalhes sobre esses números, mas então o valor da carne só cairia no ano que vem, né Rafaela? Só no ano que vem, viu Roberta, segundo esse levantamento da consultoria Safras e Mercados. Para a gente ter uma ideia, atualmente a carcaça do boi é vendida por aproximadamente 320 reais e a expectativa é que no ano que vem esse mesmo produto seja vendido para as frigoríficas por cerca de 250 reais. E esse barateamento também deve ser perceptível para o consumidor final, porque é esperada uma diminuição de 15 até 20 reais no preço do quilo da carne vermelha de cortes como filé mignon e picanha. Realmente uma diminuição muito considerável por causa do aumento da oferta de gados no Brasil. Para 2023, o setor pecuário deve registrar um montante superior a 226 milhões de cabeças de gado, 4 milhões a mais do que agora em 2022. A maior concentração dos rebanhos fica no centro-oeste do Brasil, região que concentra mais de 78 milhões de animais. De acordo com a consultoria, o setor vai continuar forte nas exportações, mas a maior quantidade de cabeças de gado vai fortalecer mesmo o mercado interno, o que vai provocar então esse barateamento. Eu não sei vocês no estúdio, mas eu fico feliz com essa notícia porque sou fã de churrasco e realmente agora em 2022, aquele churrasquinho do final de semana está ficando cada vez mais raro. Volto com vocês.